Insurgentes atacam o povoado localizado a 15 km da Vila Sede de Macomia, em Cabo Delgado. Não será desta. O Comitê de Verificação da FRELIMO pediu mais tempo para analisar o caso Samora Machel Jr. Costa do Sol vence o Mashaquen por 1 a 0 em partida de arranque da segunda jornada do Moçambola 2019. Muito boa noite e este é o Jornal. O Governo ainda não começou a pedir apoio para financiar as eleições gerais orçadas em 14,6 bilhões de meticais. O Governo só tem disponível 44% de valor e neste momento está a estudar com a CNE os cortes a fazer nas despesas. Faltando 5 meses para as eleições gerais de 15 de outubro, o Estado moçambicano continua com déficit de quase 60% do orçamento. Mas isso não preocupa o ministro da Economia e Finanças, até porque, para Maliani, as eleições vão acontecer de qualquer forma. O orçamento pôs 6,5 bilhões de meticais e isto já representava o dobro das eleições de 2014. Mas por razões que a Comissão Nacional de Eleições explicou e que vai continuar a explicar, que é assim como nós vamos trabalhar, vamos ver como é que se resolve e, sobretudo, qual é a razão de assumida. E o recurso ao orçamento retificativo é também uma incógnita. Tudo vai depender dos cortes que poderão ser feitos nas despesas dos órgãos eleitorais neste processo. Se a solução for reorientação da despesa dentro do limite que foi fixado, provavelmente não tenhamos que ir. Se vier mais receitas e nós tivermos que reajustar as despesas, de forma que o total seja aquilo que foi passado no orçamento, também não precisamos medir a ratificação. Sobre o atraso no pagamento dos salários na função pública, Maliani volta a explicar que foram razões técnicas que levaram à demora e não tem nenhuma ligação com a falta de dinheiro. Depois da devastação causada pelo ciclone, Kenneth, Macomia volta a enfrentar o problema de insegurança. Insurgentes atacaram na noite de ontem o povoado de Nakate, a 15 quilômetros da Vila Sede. Ainda não há informação sobre vítimas mortais. Os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado voltaram a criar pânico no seio de uma comunidade a 15 quilômetros da Vila Sede Distrital de Macomia. Presume-se que um dos principais objetivos, para além de matar, era de retirar alimentos canalizados à população afetada pelo ciclone tropical Kenneth. Tivemos a indicação de que houve alguma agitação, penso que a 15 quilômetros da Vila de Macomia, mas que foi prontamente respondida pelas forças de defesa e segurança que estão no local. Nós próprios também temos a nossa equipa no terreno e isso obviamente preocupou-nos, mas deram-nos a indicação de que este assunto tinha sido já controlado. O porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários garante que os apoios vão continuar a ser canalizados à população afetada em Macomia. Mas esses problemas que nós temos até agora não estão relacionados à segurança. São as condições climáticas que não estão ajudando. Agora temos dois ou três dias já que as condições climáticas melhoraram e isso permite que a gente aumente a escala da operação. Tem muitas estradas que ainda não estão operativas e isso dificulta o acesso por estrada. Estamos informados do que aconteceu ontem. Não temos ainda todos os detalhes, estamos trabalhando com o governo para ver isso, mas nós estamos fazendo o todo possível para que isso não impacte de nenhuma maneira a operação humanitária aqui. Então, por enquanto, não temos nenhum tipo de informação de que vamos mudar as nossas operações com relação a esse incidente especificamente. Temos estado a interagir com os nossos parceiros. Hoje mesmo acabamos de ter uma reunião de coordenação. Não chegou a essa indicação sobre a suspensão das atividades. Um dos pontos que nos parecia preocupante, naturalmente, no interior de Macomia, era o Mocójo, o Ketarj e outros. Mas nós estamos, desde que as condições o permitiram, em termos de acessibilidade por via aérea, temos estado a fazer as avaliações. Nesse ponto, em Mocójo, já estiveram lá equipas a deixar também alguma assistência alimentar. Como disse, temos estado a trabalhar com o apoio das forças que estão no treino para nos permitir que essa ação também seja feita da forma mais segura possível. Hoje mesmo, é uma equipa que já saiu agora, que vai, portanto, escalar no Mocójo e também Ketarj para fazer essa avaliação. A tentativa de ataque dos insurgentes em Macomia acontece cerca de um mês depois de terem incendiado casas no povoado de Bangalados. Sobre o ataque, o vice-ministro da Defesa Nacional diz que as Forças Armadas estão em prontidão para garantir a segurança da população. Não, o fundamental é que as forças no terreno são a trabalhar, não é? As Forças de Defesa e Segurança estão no terreno, estão a trabalhar de uma forma coordenada e é preciso perceber que se nós estivéssemos lá seria pior, não é? Mas estamos a trabalhar. E quais são os pontos que foram atacados, então? Estamos a trabalhar. Estão a subir os casos de cólera em Cabo Delgado nas últimas 24 horas, mas 12 casos foram registrados, passando o total para 52. Só a cidade de Pemba passa a ter um cumulativo de 45 casos em distrito de Mecúfes 7, totalizando 52 casos de cólera já registrados, desde que eclodiu no passado dia 1. Neste momento temos um cumulativo na cidade de Pemba, de Cabo Delgado, 52. Estamos com dois distritos com cólera, que é a cidade de Pemba e Mecúfes. Pemba, neste momento, teve hoje 20 entrados, está com um cumulativo de 45, e para Mecúfes tem dois entrados, com um cumulativo de 7. Dizer que a equipa já está no terreno, já temos dois centros de tratamento de doenças diarreicas, que é em Pemba e Mecúfes. Até neste momento não temos registrado nenhum caso de óbito, isso significa que estamos a fazer o tratamento a tempo e hora. E o setor da saúde ainda não tem indicações da chegada da vacina de prevenção da cólera a Cabo Delgado. A vacina está a negociar ainda no Ministério da Saúde para a vacina para a cólera, mas neste momento ainda é prematuro confirmarmos alguma coisa. iremos oportunamente confirmar, mas sei que a Ministra da Saúde ainda está a fazer esta negociação. Nesta sala estão técnicos do setor da saúde a desenhar estratégias de atuação para debelar a propagação da cólera. E a Ministra da Saúde alerta para o aumento de casos de cólera em Cabo Delgado e apela a observância de cuidados de saúde. O que estamos a apelar é a população a cumprirem com as medidas de higiene. Nós, como setor da saúde, vamos fazer todos os possíveis para não haver perdas humanas. Como sabem, a cólera mata em menos de 24 horas pela perda de líquidos. Então, quando o doente tem sintomas, deve recorrer imediatamente para uma unidade sanitária e dali ir para as nossas tendas, porque a primeira medida é recolocar, repor os líquidos que a pessoa perdeu. E dizer que também temos iminência de aumento de casos de malária, estão lá posicionadas também todos os consumíveis necessários, testes de malária. Nazir Abdul avança que, perante a necessidade de uso de vários medicamentos para assistir aos casos de doença, no centro do país, afetado pelo Idai, e no norte, onde o Kenneth fez estragos, as autoridades da saúde já solicitaram a reposição de estoque de medicamentos. Lembre-se que, depois do ciclone Idai e chuvas no centro do país, foram registrados casos de cólera que resultaram em mortes. As Nações Unidas anunciaram ontem medidas reforçadas para responder a relatos de abusos sexuais contra as vítimas das calamidades por troca de ajuda humanitária distribuída após os ciclones que assolaram Moçambique. Entre as medidas, destaca-se a formação de pessoas no terreno para seguir qualquer rumor ou alegação desses casos. Mulheres têm relatado que foram vítimas de abusos e exploração sexual para terem direito a receber ajuda humanitária após os ciclones que atingiram o país. As Nações Unidas estão a aplicar medidas para reduzir os casos. Em comunicado à ONU, através do Coordenador do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários em Moçambique, informa que... A nossa principal prioridade é garantir que qualquer sobrevivente que tenha levantado uma alegação de exploração e abuso sexual em Moçambique esteja em segurança e tenha acesso rápido aos serviços e apoio centrados nas vítimas. No documento divulgado esta sexta-feira, o Organismo Internacional anuncia medidas para evitar mais rumores de casos daquela natureza. Desde o início da resposta ao ciclone IDAI e agora com o ciclone Kennedy, transmitimos mensagens claras. A ajuda é gratuita e a exploração e abuso sexual são inaceitáveis. Acrescentou. No entanto, o risco mantém-se, pelo que foi reforçada a formação de pessoal no terreno para seguir qualquer rumor, relato ou alegação e acelerar a ação em resposta a esses casos. Em reação aos mesmos rumores, há duas semanas, a Human Rights Watch pediu às autoridades de Moçambique a investigar em convergência os relatos sobre sexo forçado de vítimas do ciclone IDAI por líderes locais em droga de comida. Também há duas semanas questionada sobre o assunto, a vice-ministra do Interior, Helena Kida, disse desconhecer violações em droga de ajuda humanitária. Um homem de 48 anos é acusado de violar sexualmente seus dois filhos, um rapaz e uma rapariga, e infectá-los com a gay vestida. O acusado está detido na 15ª Esquadra de Polícia na cidade de Maputo. Este é o homem acusado de barbaridades. Um homem que, segundo familiares, não tem sentimentos e é psicopata. Os meus familiares não sei o que eles têm comigo. É acusado de violar sexualmente um rapaz e uma rapariga, por sinal seus próprios filhos, e transmiti-los o vírus HIV. As violações terão começado em Inharrime, quando a menina tinha apenas 9 anos, e o rapaz seis. Mas o indiciado nega todas as acusações. Não enviou-lhe a minha filha. Não enviou-lhe. E outro teu filho nunca violou? Qual filho, rapaz? Não, mas como isso pode ser possível, mãe? Isso não aconteceu. O mesmo caso, o mesmo caso que acusaram da primeira filha, até quase todos nós três, temos de ser positivos. Eu tomo comprimidos, até que já que não tomei, porque desde que fui preso aqui, meus comprimidos ficaram lá. Sim, somos ser positivos. E como é que o teu filho, o senhor e a tua filha são ser positivos? Isso também não sei explicar, porque eu fiquei sem saber também se tenho isso aí. Só depois de ter ficado doente aquela criança aí e me chamaram, então vieram fazer teste familiar. Já a rapariga conta a sua versão dos factos. Diz que o pai a violou sexualmente por três anos, ou seja, dos nove aos doze anos, até escapar com a tia que a levou para Maputo. Quando eu tive nove anos, meu pai, ele passava a nos deixar sozinhos em casa. Ele saía, ia para, não sei para onde, mas ele saía e voltava de noite. E quando voltava de noite, eu voltava bérbado. E ele, no primeiro dia, ele veio, começou a me pegar e fez o que ele fez. Depois disse, quando acordei, no dia seguinte, ele disse, o que aconteceu ontem, não posso contar para ninguém, porque eu vou me matar e a culpa será sua. O irmão, segundo a rapariga, teve o mesmo destino e até agora é feito de uma espécie de esposa de seu pai num outro distrito de Inhambane. O seu desejo é que seja resgatado o mais rápido possível. Um dia eu perguntei para o meu irmão, o que está a acontecer, porque você sempre de noite, você chora. Ele disse, o problema é que o papai dorme comigo de noite. A sua detenção foi legalizada. A polícia diz que a prisão do acusado foi legalizada e que, neste momento, o processo vai seguir os seus trâmites legais. A polícia repudia com muita veemência este ato, assim como os outros de violação. São crimes bárbaros, considerados bárbaros, são crimes de indivíduos que praticam e não têm a mínima noção da gravidade destes mesmos fatos criminais. Daí que a polícia é chamada, de facto, a intervir de forma muito contundente a estas situações ou estes cenários de violação sexual contra menores. A inocência da menina Carla, nome fitício que usamos para proteger a sua imagem, foi resgatada pela Associação Ishikamwe, uma casa que trabalha, sobretudo, com mulheres, raparigas e crianças com HIV-Sida. A Associação distribui gratuitamente medicamentos e incentiva os doentes a não desistirem do tratamento do HIV-Sida. Um dia perguntei como é que ela se chamava, de onde é que ela vinha, como é que está o comportamento, porque ela tinha problemas na toma da medicação. Foi quando ela me disse que eu fui violada pelo pai durante três anos e o irmão também sofreu a mesma violação. Aqui são atendidas mulheres e raparigas que não escondem o seu estado. Com cânticos dizem não à estigmatização contra seropositivos e alegres cantam com frascos contendo comprimidos que inibem a evolução do vírus HIV, os chamados antirretrovirais. Desconhecidos tentaram a mão armada assaltar um estabelecimento em Pemba. Os malfeitores feriram duas pessoas. Os dois feridos no assalto a mão armada numa loja da cidade de Pemba estão internados no Hospital Provincial de Pemba. E segundo o relator médico, apesar da gravidade de uma das vítimas, todos estão fora do perigo. Recebemos dois doentes que foram feridos por arma de fogo. Um deles está estável, o projétil deu entrada na porção anterior do abdômen e saiu pela porção lateral. Ele está internado na cirurgia, vai ser feito tratamento conservador. Um recebemos em estado grave, foi vítima de ferimento por arma de fogo. O projétil deu entrada na porção anterior do abdômen, teve perfuração das hastas intestinais, teve um hemoperitoneo, foi operado, agora está na sala de reanimação e inspira cuidados médicos. Um dos feridos no assalto e mesmo os proprietários da loja recusaram-se a prestar declarações à imprensa, mas testemunhas que não conseguiram identificar os assaltantes contam o que ouviram e viram. Segundo testemunhas, os assaltantes não chegaram a roubar e depois de ferir, os trabalhadores da loja puseram sem fuga em direção ao histórico bairro de Paquitequete, numa motorizada. Foram ontem ouvidos trabalhadores da Semlex e uma funcionária reformada da migração no julgamento do caso de falsificação do passaporte que permitiu a Nini Satar fugir de Moçambique em 2015. Todos os declarantes dizem que não se lembram de ter produzido o documento em causa. A audição desta sexta-feira estava marcada para as 9 horas, mas sobraria a começar por volta das 11 horas porque o juiz da causa não tinha o transporte que o fosse deixar na cadeia de máxima segurança onde decorria o julgamento do caso. Antes da chegada de Eusébio Lucas, juiz da 4ª secção do Tribunal Judicial do Distrito Canfumo, via-se do exterior do estabelecimento penitenciário a chegada de familiares dos reus e os seus respectivos advogados, já por volta das 11 horas e 20 minutos, arrancava a audição dos declarantes aos jornalistas, não foi prometida a entrada com celulares, câmaras de filmagens ou fotográficas, indo à sessão. Um a um, os declarantes entravam na sala de sessões e respondiam às questões do juiz, do Ministério Público e dos advogados. Foram ouvidos Hermelinda Lucas, funcionária reformada da migração, Aldo da Costa, José Nguenha e Gabriel Zacarias, funcionários afetos ao Semlex, empresa responsável por receber processos de pedidos de passaportes provenientes da migração para a produção dos documentos. Todos os declarantes afirmaram diante do juiz que estiveram a trabalhar-se no dia 23 de dezembro, data que foi produzido o passaporte falso, mas não chegaram a ver a foto de Nini e muito menos do seu sobrinho. Aliás, estes dizem que nunca viram os seus rostos. Outro facto revelado pelos técnicos da Semlex é que cada funcionário tinha uma senha que lhe prometisse aceder-se a uma das fases da produção do passaporte, nomeadamente a de entrada, entrega de fotografias, início de produção, impressão da lámina, laminação, codificação, atualização da fotografia, controlo de qualidade e saída de documento. De todos os técnicos da fábrica, apenas Aldo da Costa, José Nguenha e Cidália dos Santos, funcionária da migração que terá facilitado a emissão de passaporte falso, conheciam todas as fases. Aliás, a Ré Cidália diz que não conhecia a fase de atualização da fotografia que presume-se que terá sido neste estágio que se trocou a foto de Sahim por Denini Satar. Recorrendo aos seus conhecimentos e experiência na área de produção de passaportes, Aldo comparou o passaporte Denini e o que não foi falsificado e afirmou sem receios que o Denini era falso, mas não sabe quem produziu. Os técnicos da Semlex revelaram, entretanto, que são recorrentes casos em que alguns passaportes são devolvidos pela migração por não estarem em condições de serem usados ou porque houve a troca de fotos de 12 irmãos. Depois de cerca de 10 horas de audições aos declarantes, o juiz marcou a sessão para alegações finais para o próximo dia 14 do mês em curso. O Jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao Jornal. O caso Samora Bachel Jr. não se terá desfecho na sessão do Comitê Central que termina amanhã. O Comitê de Verificação da Ferlimo pediu mais tempo para analisar o processo alegando a existência de novos elementos. Foi durante a apresentação do relatório do Comitê de Verificação que os membros do Comitê Central foram informados sobre o ponto de situação do processo disciplinar aberto contra Samora Bachel Jr. após ter tentado concorrer nas eleições autárquicas como cabeça de lista de ajuda na cidade de Maputo. Apesar de o filho do primeiro presidente de Moçambique ter apresentado a sua defesa. O desfecho deste caso não será conhecido nesta sessão que termina neste domingo segundo explicaram a STV Tomás Salomão e Eduardo Melembe membros da Comissão Política da Ferlimo. A informação foi prestada pelo órgão competente que é o Comitê de Verificação que é responsável pela instauração do procedimento disciplinar e o que vem nos dizer é que contra aquilo que era a expectativa de encerrar o processo agora vieram outros factos que nós em direto chamamos de supervenientes que tem a relação profunda com o assunto debate na apreciação e análise e portanto o Comitê de Verificação demanda mais tempo para poder fazer a análise beneficiosa desses factos novos mas correlacionados com a questão de fundo e o Comitê Central achou que efetivamente o pedido que foi feito pelo Comitê de Verificação faz sentido e portanto na próxima ocasião o Comitê Central irá receber a informação definitiva e tomará a sua posição final continuar a tratar do assunto do Samora Machel Júnior e trazer o assunto à reunião do Comitê Central e o próprio Samora Machel Júnior concordou com isso então para trazer ainda durante esta sessão não 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 durante esta sessão na sua defesa Samora Machel Júnior negou ter violado os estatutos da Frelimo e disse que aceitou o convite da ajuda depois do partido ter o excluído do processo sem nenhuma explicação Membros do Comitê Central reiteraram o seu apoio a Filipe Nunes como candidato da Frelimo às eleições presenciais de outubro a informação foi revelada pelo portavoz do partido depois da apresentação do debate do relatório do Gabinete Central de preparação das eleições gerais Amélia Nakari diz que ainda estão a ser feitos os cálculos do valor que as autoridades moçambicanas poderão encaixar com a venda da Nadarco mas a empresa já se adiantou para amainar os ânimos do Estado Moçambicano Essa transferência pode não trazer aquilo que nós expectávamos inicialmente porque é uma transferência que inclui custos segundo a própria empresa mas a breve trecho nós poderemos dar detalhes em termos de números de quanto é que vai constituir o encaixe do governo Enquanto reduzem as expectativas sobre as mais valias reduzem também as metas de arrecadação de receitas para este ano devido aos ciclones Mas tudo vai depender da capacidade de recuperação de algumas empresas que são muito representativas em Sofal particularmente Nampula não foi muito afetada o que significa que a economia de Nampula que é o catalisador da região norte vai poder assegurar uma certa porcentagem daquilo que são os 8 a 10% da contribuição global Então nós não podemos avançar nesta fase muitos indicadores de que não vamos cumprir as metas mas os indicadores atuais estão a indicar a volta de 90% Com a devastação pelo IDAI o governo anunciou facilidades aduaneiras e fiscais para os agentes econômicos no centro do país e muito recentemente estendeu as mesmas medidas para a zona norte abalada pelo Kenneth Foi notória a troca de matérias a que acabamos de acompanhar avançava que a autoridade tributária diz que a expectativa de arrecadação de mais valias da venda da nadar que baixou a presidente da autoridade tributária explicava que a petrolífera americana avançou que o processo de venda acarreta custos sobre a arrecadação de receitas para este ano Amélia Nacari dizia na reportagem que acompanhamos que as metas reduziram para 90% E está satisfeita com a gestão do município de Nampula porém a cidade apresenta vários problemas com destaque para a degradação das vias e avarias de semáforos A autarquia de Nampula tem estado a enfrentar vários problemas onde parece não estarem a funcionar muitos serviços deixando a impressão de total abandono Os buracos e covas vão preenchendo as estradas tornando ainda mais difícil a circulação de viaturas por todos os cantos A Renamo que governa este conselho autárquico assegura que este cenário que os munícipes já não se recordavam tem dias contados Nos últimos dias da sua vida Afonso de Akema que residiu nesta cidade havia prometido durante a campanha eleitoral assessorar na gestão da autarquia Nós estamos satisfeitos com a governação de Bahane Muita gente diz há muitos buracos há muitos não sei o que mas devem saber que também sou outro partido que ganhou tenho o direito de dizer algo Vamos esperar as chuvas irmãos as máquinas estão afinadas estamos muito satisfeitos esta sexta-feira a Renamo saiu à rua para homenagear o falecido presidente do partido pelos seus feitos Nós todos sabemos que Afonso de Akema foi um homem incomparável neste país contestável foi um homem que tanto trabalhou um homem que nós os moçambicanos devemos portanto der como ele o exemplo vivo para podermos libertar o povo moçambicano Estamos a encorajar o nosso povo a seguir os ensinamentos do presidente de Akema É uma figura inesquecível Recordes que o antigo presidente de Renamo perdeu a vida o ano passado Os negros brasileiros devem saber que tem origem nas civilizações africanas incluindo Moçambique A posição é da escritora brasileira Nilma Gomes que em livro lançado em Maputo desafia os pesquisadores moçambicanos a construírem uma moçambicanidade afro-brasileira No âmbito da cooperação institucional e académica entre a Universidade Pedagógica de Maputo e Universidades Brasileiras a UP acolheu o lançamento da obra Movimento Negro Educador da professora e pesquisadora brasileira Nilma Lino Gomes trata-se de uma obra que mostra influência que os movimentos negros tiveram na luta contra o racismo e as desigualdades sociais Segundo a autora é importante que os negros brasileiros saibam que tem origem em várias civilizações africanas e Moçambique é um deles daí que desafia os pesquisadores moçambicanos a construírem uma moçambicanidade afro-brasileira Como nós estamos aqui em Moçambique para fazer um trabalho de cooperação com a Universidade Pedagógica e nesse trabalho conhecimentos serão produzidos eu desafiei digamos assim os pesquisadores e as pesquisadoras a construirmos alguma coisa que signifique os elos entre Moçambique e Brasil os elos entre a população negra brasileira e a população moçambicana que nos ajudem a entender onde um influencia o outro Entretanto as lutas alcançadas contra as desigualdades sociais e o racismo no Brasil enfrentam agora um momento de tensão é que na visão da autora as propostas apresentadas pelo atual governo Jair Bolsonaro são um verdadeiro retrocesso as lutas da população negra Acho que nós estamos num momento de uma tensão um momento de conflito um momento que retrocessos de políticas sociais têm acontecido e isso faz com que os movimentos sociais no caso o movimento negro sejam ainda mais resistentes Docente na Universidade Federal de Minas Gerais do Brasil Nilma Lino Gomes foi ministra da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff igualmente primeira mulher negra brasileira a ser nomeada reitora de uma universidade pública no Brasil Mais um intervalo à vista mas antes vamos olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas Amanhã 30 graus de máxima para a cidade de Maputo e teremos uma mínima de 19 29 graus de máxima para Xechai 20 de mínima 29 também de máxima Inhambani 21 de mínima Puxamos o centro do país com 31 graus de máxima para a Tete 22 de mínima 30 de máxima no Chimoio e 15 de mínima Beira 29 graus de máxima e 20 de mínima Limã terá uma máxima de 30 graus e 18 de mínima Já no norte do país de Xinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 14 32 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima Nampula 29 de máxima e 21 de mínima até já Estamos de volta ao jornal num bloco dedicado ao desporto o Costa do Sol recebeu e venceu o Machacani por uma bola sem resposta em jogo de arranque da segunda jornada do campeonato nacional o único golo de jogo foi apontado por Xawa aos 4 minutos Era a estreia do Costa do Sol nesta edição do Moçambola e muito se esperava de equipa que entrou logo a vencer no jogo a minuto 4 do desafio e livre para o Canário que teve nos pés de Xawa uma exibição bem conseguida para a delírio dos seus adeptos o Costa do Sol estava a todo vapor e num contra-ataque Kimbolo foi tocado a entrada da área mas o árbitro deixou jogar e respondeu o Machacani mas Xirassa frente a frente com o Vitor primeiro desperdiçou escandalosamente e Xawa voltou a ter outra oportunidade de dilatar o marcador em dois tempos mas os seus remates dispararam numa defesa e no pós da baliza contrária o Vitor segundo de longe testou a atenção do outro Vitor mas o guarda-redes do Costa do Sol estava atento o Canário queria voar a alto mas encontrava sempre a boa prestação do guarda-redes de Tricolor e quando não era Vitor primeiro a defender eram os próprios avançados canarinhos que não tinham a pontaria acertada na segunda parte continuava forte o Costa do Sol mas a muralha defensiva Tricolor não permitia o dilatar do marcador depois pediu-se penalti neste lance em que Vitor segundo corta a bola com a mão mas sem sua alvação não se o apito depois da hora do jogo Xawa uma vez mais voltou a desperdiçar após passar pelo guarda-redes mas a bola foi cortada em cima da linha de gol os Tricolores não conseguiam se encontrar e as suas incursões não tinham a direção certa mesmo em superioridade numérica a falta de pontaria dos Tricolores voltou a evidenciar neste lance mas nem Mutonka nem Jay e muito menos Shiraz conseguiram desviar a bola para a baliza no último lance da partida foi Evanka a ter oportunidade de dilatar o marcador mas entregou a bola a Vitor acho que não deixo dúvidas a ninguém foi um mérito muito grande do Costa do Sol já que as oportunidades foram em catapupa na primeira parte podíamos ter arrumado com o jogo não arrumámos na segunda também tivemos oportunidades para isso nós já sabíamos que os primeiros 15 minutos são muito fortes tivemos aquela falta de entrada da área que resultou naquele lance do golo e depois conseguimos entrar no jogo tivemos várias oportunidades para chegar no empate não conseguimos o Costa do Sol entra com o pé direito do Moçambola 2019 enquanto o machaqueno volta a marcar passo neste início da época um clássico com toques já antiga em dia de sol foi o Costa do Sol a vencer o machaqueno numa partida com algum antijogo que deixou irritada a claque do machaqueno os termômetros apontavam para quase 30 graus na tarde deste sábado um aditivo ao calor natural da rivalidade entre os dois titãs do futebol nacional o Costa do Sol e o machaqueno talvez por isso os adeptos da casa foram brindados logo nos primeiros minutos por um golo madrugador que como era de esperar levou ao rubro os adeptos canarinhos entre os apoiantes das equipas que duelavam haviam alguns infiltrados que a cada falhanço iam ao sabor das lamentações vibrando em sintonia com as claques a emoção era visível e trazia esperança de uma reviravolta ao mínimo de um empate para os tricolores e deixava nervosos os adeptos da canarinha Na segunda parte do jogo a tensão agudizou-se e ficou visível no rosto dos adeptos faltavam 45 minutos para recuperar por um lado ou fazer um arranque de sonho por outro mesmo para quem vinha apenas fazer negócio a coisa ficou cada vez mais séria tão séria que aos 49 minutos da partida um dos jogadores do Masha Kenny faz um corte que os adeptos do Costa do Sol consideraram ilegal pois para eles a mão é que vai a bola e tal como acontece na Europa os adeptos canarinhos levantaram e fizeram um quadrado no ar o famoso símbolo do vídeo-árbitro ou como é conhecido do VAR mas por aqui não há VAR e muito menos o quinto árbitro que poderiam ajudar a decifrar a jogada por isso o jogo prosseguiu e os adeptos voltaram a acalmar-se enquanto eles sentavam os adeptos os tricolores levantavam porque a quase 10 minutos do fim do jogo Horácio Gonçalves ordenou que um dos apanha-bolas não recuperasse o esférico perdido fora das quatro linhas a quantidade desse treinador é infantil muito infantil não se faz profissionalismo não faz aquilo o futebol foi bonito jogamos não tivemos sorte um pouco crítico mas são coisas de futebol não amanece são coisas de futebol acontece aquilo faz parte do futebol aquilo faz parte do futebol é assim o futebol também está dentro do jogo tem que fazer para ganhar tempo é assim um clássico às antigas que termina com um resultado magro típico de grandes jogos de futebol no país e além fronteiras o desportivo de Nakala venceu por 2 a 0 o Bahia de Pemba equipa estreante no Moçambola o desportivo de Nakala recebeu batizou e venceu por 2 bolas a 0 o Bahia de Pemba em jogo de estreia da equipa de Campo Delgado na maior prova futebolística nacional o Moçambola o jogo começou equilibrado com os dois conjuntos a procurarem conhecer o adversário e chegar com surpresa à baliza contrária o Bahia Azul logo certo mostrou deficiências no setor ofensivo e defensivo o desportivo de Nakala soube tirar proveito dessas fragilidades e numa jogada combinada produzida por Maurício Ernesto faz o 1 a 0 aos 25 minutos o Bahia de Pemba tentou chegar ao golo de igualdade mas os seus pontas de lança pecavam na finalização a primeira parte terminou com este resultado na segunda parte o cenário não alterou com o desportivo de Nakala a ser a equipa que mais visitou a baliza do adversário aos 22 minutos o desportivo consegue o golo de tranquilidade foi um verdadeiro balde de água fria para a equipa de Pemba que ainda se ressente dos efeitos da tempestade Kennedy a minha equipe teve problemas teve situações calamitosas os jogadores já não são os mesmos aquilo afetou os familiares e tudo mas é para tentarmos dar o nosso máximo que é muito normal e eu primeiro jogo sabíamos que seria um jogo muito corrido muito corrido era um adversário que não conhecíamos e que havíamos pontuado a cada jogo procurar fixar a manutenção o muito rápido possível com esta vitória o desportivo de Nakala soma 4 pontos já o desportivo de Maputo e Incomate de Chinavane empataram sem a abertura de contagem duas equipas que se defrontavam pela quinta vez no historial do futebol moçambicano e o desportivo de Maputo procurava arrancar uma vitória mesmo para pagar a maimagem deixada na primeira jornada de Moçambola em que perdeu em Nampula já o Incomate de Chinavane procurava desmentir a ideia de que a greve que se verificou ao longo da semana não iria afetar a boa prestação que terminou com a vitória diante do Ferroviário da Beira na jornada inaugural os alvinegros de várias formas foram procurando o golo mas a sua avalanche ofensiva esbarrava na defensiva muito bem montada por Arthur Comboio que não permitia que o adversário se adiantasse no marcador mesmo tentando o desportivo não conseguia e viu o intervalo chegar com o nulo a prevalecer para as contas de Arthur Semedo na segunda parte o Incomate tentou ameaçar mas era o desportivo que dispunha das melhores ocasiões de inaugurar o marcador e quando não eram os avançados a encontrar caminho da baliza era o próprio guarda-redes do Incomate o internacional moçambicano Guerrugo a manter a igualdade sem golos o fato mesmo é que nem do outro lado os avançados dos açucareiros conseguiam desfazer o nulo que quase era desfeito no final do jogo pelos alvinegros mas o resultado já estava escrito que terminava sem golos temos um adversário que claramente apostou a jogar no antijogo durante toda a partida e sobretudo temos um handicap dos games no relevado que não é nosso e neste campeonato no nosso país todos sabem todos sabem que não basta só ter competência para se ganhar jogos não basta ter qualidade para se ganhar jogos há muitas áreas que transcendem o nosso domínio que são estas que fazem os jogos acontecer por isso como nós não dominamos essas matérias vamos continuar se calhar a jogar muito e a perder muitos golos como perdemos hoje nós sabíamos que viemos jogar como a equipe da maneira como o Recurso Semedo tem jogado que é uma equipa que joga na posse então organizamos bem temos um plano de jogo excelente os jogadores cumpriram na íntegra saímos daqui com um ponto este ponto vai nos valer muito para as contas finais O empate O empate garante O empate garante garante a liderança provisória do Encomade de Xenavan com quatro pontos enquanto se realizam os restantes jogos da segunda jornada e dá o primeiro ponto do Desportivo de Maputo nesta edição do Moçambola 2019 O ferroviário de Maputo recebe amanhã o seu homônimo de Nakala depois da derrota no primeiro jogo do Moçambola os locomotivos da capital vão apostar tudo para vencer no jogo ou melhor para vencer o jogo no estádio da Machava O ferroviário de Maputo é um dos candidatos à conquista do Campeonato Nacional de Futebol edição 2019 Este domingo recebe no estádio da Machava o seu homônimo de Nakala em partida referente à segunda jornada do Moçambola O treinador dos locomotivos da capital Daúdo Rezac diz que respeita o adversário mas vai decidido para arrancar os três pontos É tentar entrar em todos os camos em busca dos três pontos sempre com uma identidade que é mais importante de uma forma que se possam potenciar os jogadores porque não adianta só buscar o resultado por si próprio sem que haja uma identidade uma ideia de jogo e a potenciação dos jogadores porque é a valorização também do Atlético Moçambicano e do próprio clube e é sempre essa a nossa ideia entrar em todos os campos para que possamos buscar os três pontos O posicionamento do treinador é secundado pelos jogadores que afirmam que a moral está em alta e vão fazer tudo para não decepcionar Temos um grupo coeso Moral sempre esteve em cima apesar de termos perdido o jogo passado Moral sempre continua em cima e nós vamos para o jogo da manhã sem desprezar o adversário para ganhar o jogo A conversa tem sido praticamente a mesma porque nós todos sabemos que o ferrogar é um grupo grande que luta para títulos A conversa tem sido sempre a mesma temos que ganhar ganhar Na tabela Na tabela classificativa o ferroviário da Cala ocupa o terceiro lugar com três pontos enquanto os locomotivos da capital ainda não pontuaram estando na 14ª posição Está tudo visto no jornal A informação volta dentro de instantes pelos caminhos da STV Notícias Até lá Boa noite